Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Agora a gente vai fazer, vou mostrar um exercício, vou botar técnicas, eu gosto dessa abordagem assim mais pragmática, porque eu posso sair dando dicas Ayurveda na prática, né? Então vamos lá. Então assim, técnicas para manter a tua cabeça funcionando, para estudar, ok? Então técnica número 1, Natshona. Quando você começa, chega lá, amanhã todo mundo vai chegar aqui, vai estar todo mundo fazendo Natshona. Eu vou falar, ótimo, a galera aprendeu. Aí depois que você faz o Natshona, que é a respiração dos nervinhos alternados, olha lá o vídeo, você ainda sentado, faz o Kapalabhati. Peraí, Brilha. Como é que faz o Kapalabhati? Eu queria dizer como é que escreve essas coisas. Tá, vamos depois escrever. Natshona? Não, vamos mesmo fazer os exercícios. O Kapalabhati, você vai fazer ele de uma forma que você vai botar o teu umbigo lá para dentro, ou dar uma conversada no teu chão. A ideia do Kapalabhati não é você fazer força. A ideia do Kapalabhati é você fazer pressão. Então, o que é um Kapalabhati errado? Ah, isso está te dando dor de cabeça, porque você está forçando demais. Kapalabhati é você dar umas pancadinhas com o teu umbigo. Aí você faz isso, se você for uma pessoa mais quente, você só faz isso 20 vezes. Isso aí ajuda o Agni. Isso ajuda o Jataragni, e aí o Jataragni aumenta o Tedes. Aí você normalmente faz isso de olhos fechados, tá? A pessoa de constituição mais quente, mais pita, faz 20, tá bom. A pessoa de constituição mais vata, faz uns 30, que aí aquece mais um pouquinho. A pessoa de constituição capa, faz uns 50. O vata não pode fazer muito Kapalabhati, porque senão seca também. Você quer aquecer, aí depois que você aquece, você começa a secar. Aí o vata começa a perturbar. Então, uns 30 para uma pessoa de constituição mais vata, mais pita, está de bom tamanho. Qual é o sinal de que você fez um bom Kapalabhati? Você começa a sentir um calor, normalmente, nessa região daqui. Essa região é a primeira, a região que esquenta. Começa a passar muito ar ali. Então você... E as mãos? Aqui você, no geral, você vai começar a sentir uma sensação de que aumentou a temperatura, tá? Mas o primeiro sinal é que na região, você vê, eu fiz 10 ou 20, meu nariz já está quente. É claro que essa percepção você vai ir apurando ao longo do tempo, ok? Então, e aí você fez o Nat Shodin, fez o Kapalabhati, e aí tem umas técnicas mais heterodóxicas. Aquela sim. É, mas essa daí dura, que é a louca da biblioteca. É, ela vai se estragar. É, mas tem uma outra forma, que essa daí, só quem pode usar, é mais a galera Kafa, tá? Que depois disso, a pessoa Kafa ainda está lá, mas eu ainda estou com sombra. É, aí você pega Vachá, que é o Calambo Aromático, o pó do Vachá. Põe uma quantidade pequena na mão, faz... E inspirou o Vachá. Tipo, vou ficar cheirando pó, cara. Mas tem que ser uma quantidade pequena, porque senão vai gerar assangramento. Qual tipo de pó? Ah, chato. Qualquer, qualquer coisa. A pessoa, é, o Vachá, ele é o principal erro pra... Com certeza. É, botar um pouco de irades no tamas mental do carro. Pô, essa medicina é meio... Tá? Então, assim, o Ayurveda tem... A Igual, né? A forma de fazer... Eu sou que ela me deu dar. Chá, o chão, o chão, né? Mas olha só, o Vachá você não deve usar mais do que uma vez por dia, tá? O Calambo é um negócio muito forte. É, 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 tem uma grande chance de causar assangramento, principalmente se a pessoa for de Constituição Peter. Eu não posso usar o Vachá. O Vata também. Eu posso. O Vata tem que usar uma quantidade bem pequena, porque uma quantidade micro de Vachá, você pode. E se quando te abre o fome, o Cafa pode acordar... Cheirando. E mandar o Vachá na mente, assim, pra... E pode botar isso daí, eventualmente, pra uma técnica mais avançada. Você pode ferver a água do Lota com o Vachá. E aí, coar. Tá? Não pode fazer com o pó do Vachá ali dentro. Que aí, aquilo dali vai gerar uma... O Vachá tem uma capacidade muito grande de comer. Eu poderia fazer o Lota, assim, né? Você pode fazer o Lota, assim. Tem que comprar um. Vachá, de manhã eu tenho vontade de ficar parada, mas não necessariamente estou com preguiça. Isso é o quê? Isso daí é um excesso de líquido. Não é excesso de peso, no sentido assim. O líquido, quando você está com excesso de líquido no teu sistema, você se move mais devagar. Aí você se move. Certo? Não, mas eu acordo e vou ficar parada. Certo. Então, aí o que que acontece? O teu sistema, quando eu saio do seu celular, eu saio com uma roupa que fica com água na perna. Aí fica tipo o pé de elefante. Você anda mais devagar quando você está cheio de água, não é? Então, quanto mais água você tem, mais você quer ficar parada. Água também pode se sentir. Água também pode se sentir. Mas isso não é preguiça, sinceramente. Não é preguiça. É, não é preguiça. Preguiça é baixo acne. Ok? É lerdeza. Então, eu vou ter que aumentar muito meu acne. É. Gente, não pode ser só que a sua cama está tão aconchegante, não pode ser só isso? Pode ser, mas se você tiver um teu acne bem forte, você fala, está na hora de trabalhar. Não, eu dou a luz, eu vou tirar um pouco desse calma aí para ver se... Aí, vamos continuar. O negócio que você me deu, marronzinho, de acordar e comer juju para dar foco. Então, o Brahmi, ele é uma, aqui é um, a centelha asiática é um parente dele que a gente consegue comprar aqui no Brasil. Ele é ótimo para fazer o teu sistema ficar com o pensamento mais organizado, ok? Ele é, o Brahmi é muito bom para vata, para pita e para cá. No caso, não tendo o Brahmi, a centelha asiática é de boa, tudo bem. A centelha asiática, você só tem que tomar cuidado, que se você tomar numa dose muito forte, a centelha asiática, você fica com dor de cabeça. Então, tem que tomar, assim, o vata é muito forte para a ação mental. O Brahmi, a centelha asiática, também é forte. O nome da centelha asiática é Manduka Parmi, que é muito parecido com a centelha asiática, com o Brahmi. Agora, lembra aquele cházinho que você me deu, o ventinho, isso aqui é diuretico, mas ele acha que secou pra caramba, até que eu estou aceitando. Então, assim, me secou totalmente, sério. Mentira, mentira, faz o trabalho! Sério, olha, de tal ponto, eu sempre malei, nunca fiquei assim, com forma de malhar, agora me secou, porque eu estou até com a mesma forma que eu nunca vi. Tá malhando? Caralho. Sempre malei, mas nunca fiquei. O caffa fica inchado. Eu quero isso aí. E aí, a gente precisa, não quero inchar o caffa. Eu quero ficar forminha também, não é fácil. Eu preciso, eu tenho que dar. Tem semana que eu tenho que passar o celulite. Ah, então, Thiago, perfeito. Só me chamar que a gente faz o salário. Prana, cara, vamos lá, o foco de foco. Como é que a cara me faz o que você falou? Oi? Vai, é isso, tá ali a cor. Bom, eu ganhei a mão, eu ganhei a seleção. É, a gente precisa ter, criar capacidade, vamos lá, foco, galera. A gente precisa, é, tem algumas formas de tratar caffa que a gente não usou hoje em dia tanto no Ayurveda. Uma delas é de fumegação. Então, tem... Porque é meio que... Como é que é essa palavra? Que é fora da norma padrão aceitável. Ah, pode ser muito alternativo demais, sei lá. É, uma das formas de tratamento de caffa no Ayurveda é cigarros medicados. Que você faz ele com vachá, você faz ele com manjericão, você faz ele com orégano, um monte de coisa. Você inspira essa fumaça e solta pelo nariz. Inspira essa fumaça e solta pelo nariz. Aí depois você faz o contrário. Você só pega essa fumaça e inspira pelo nariz e solta pela boca. Essas são formas de tratar esse excesso de bodaca caffa. Oi? Que lance que os indígenas fazem, que inspiram, tem alguma coisa a ver com isso? Isso é uma forma de tratamento Ayurvedic. Acho que dá paz. Então, o... Escreve aí as paradas. O... Ah, tá. Vamos lá. O Nath Chodhana se escreve N-A-D-I-S-H-O-D-A-N-A. A respiração é curtinha de pressão. Ela se chama Kapala Bhatti. K... Esse eu não sei escrever direito. K-P-A... Tem algum A que é duplo. Lá. Kapala Bhatti com H. Eu acho que... Esse... Eu sei que tem um H aqui. Mas já vai enterrar o que você acha, Dalaja. Oi? Já vai enterrar o que você acha. Eu vou abrir no Google alguma coisa que ele vai te dar a palavra certo. E tem outro, peraí. Teve o Nath Chodhana... Kapala Bhatti é um. Ah, tá. O Nath Chodhana é o Nariz das Alternadas. Isso. Aí você falou do pó. Isso. O pó é o calamu aromático. Como é que fica? Calamu aromático. Isso é o nome em português. Em nome latim é Acorus Calmus. E o nome em Sancho é Trevá-Tchau. O Vachá também é procedimento de cheirar? Não. O Vachá é o nome da erva. Esse nome de cheirar direto eu não lembro de cabeça agora qual é. Mas... Eu já sabia o nome e me esqueci. E, peraí. É do Pana, o que é da fumaça. Nath Chodhana, Kapala Bhatti, Calamu aromático, centelha asiática, brame. E você falou tudo. Pra estudo? Isso. Tem aquele pranaema do foco que eu já te mostrei que você pode fazer também. Aquele que é assim. Amor. Esse é bom pra galera que está estudando. Eu preciso disso. Aí, ó. O Agni também melhora a tua capacidade de ter Prana no sistema. Porque o Prana é alimentado de alguma forma pelo calor do nosso sistema. Se o teu sistema fica muito frio, perde muito calor, você fica com baixo Prana. Você fica sem força, sem energia, né? Então, existe uma relação entre o fluxo de respiração e a quantidade de calor no teu sistema. Quando aumenta o fluxo de respiração, aumenta a quantidade de calor. Quando aumenta a quantidade de calor, aumenta o fluxo de Prana. É até um determinado nível. Ok? Prana é vitalidade. O Agni também é responsável pelo discernimento, Budi. Ou seja, nossa capacidade de discernir aquilo que é bom pra gente e aquilo que não é bom pra gente. E principalmente, nesse sentido mais espiritual, capacidade de discernir aquilo que é transitório daquilo que é imutável. Mas essa parte mais de psicologia védica hoje eu não vou... É Budi. Budi. De Buda. Buda é aquele que tem o Budi afiado. Tchau. 14. É intuição, não é? Também. Buda não. Budi não é intuição. Buda é discernimento. É discernimento. É discernimento. É discernimento. É discernimento. É discernimento. Pode me perguntar uma coisa? Quem é Vata, no meu caso, se eu passar o óleo só nos lugares onde eu sinto mais frio, adianta ou tem que passar sempre no corpo inteiro? O Vata tem que passar sempre no meu corpo inteiro. É mesmo. Porque ele, de alguma forma, faz com que aumente o eraça, aumente... É, eu fico bem, mas sentia, é muito bom, assim, eu me sinto muito bem. Vata e oleação, todo dia, é um princípio básico na vida. Tá. Não dá pra escapar. Hoje eu não consegui fazer pra vir, porque até que eu passasse... O medo da cara é esse medo, esse medo tem H. Então não é o medo do tecido adiposo, é a capacidade de fazer a inteligência celular comunicativa. Aí já estamos entrando nos aspectos mais sutis, que é basicamente, assim, no nosso dia a dia, você querer as coisas que te fazem bem. Ok? Quando o teu agni tá bom, você deseja as coisas que são saudáveis pra você. Certo? Meda cara. Ele produz essa inteligência. Ok? Quando você tá vendo, o que é? Esse aí tem... Doze, treze. Quatorze. Isso. Quatorze. Me fala aí esse medo da cara de novo. Meda cara. O doze é prana cara. A gente tem ou de cara, ter de cara e prana cara. Meda cara faz o quê? Meda cara. Oi? Meda cara faz o quê? É uma idade que você fique querendo as coisas que te fazem bem. Quando o teu agni tá bom, você quer só as coisas que te deixam saudáveis. Tá? Quinze. Da, Eliane. Esse da é de sustentação. Da, Eliane, é aquilo que te dá a capacidade de enfrentar situações de estresse, de alguma forma, com uma boa paciência. Com uma boa persistência. Então, você sabe que o negócio vai dar um trabalho. Você sabe que o negócio não vai ser fácil. Mas você fala, vamos lá que eu vou dar conta. Ok? Da, Eliane. Isso vocês não precisam querer decorar essas coisas não, tá? Isso é informação ilustrativa. Ok? Pois é, tudo é. Só ilustrativo? É. 16 é Dirgam. Isso daí é, isso é importante pra gente. Promove a longevidade. Ah, isso é bom mesmo. É, eu quero dar transamente a dois, por favor. 120. Você diz que é pra Ayurveda, tipo... Pra Ayurveda, nosso sistema é projetado pra viver 120 anos com saúde. Uau! Tipo, benzão, tranquilão. Isso. A Ayurveda é pra Bá. Pra Bá significa, é um tipo de brilho, mas é um brilho mais relacionado ao brilho que você admira, a beleza. Brilho, cara. Espera aí, espera aí. Tá muito rápido. Tá bom. É, tá muito rápido. É porque essa parte daqui, gente, não é a parte importante. É o 16. Ah, então não é a parte importante. É tudo o 16. Não, é importante. O 16 é o Dirgam, que é a capacidade da gente ter o nosso metabolismo funcionando durante muitos anos. É Dirgam ou Dirga ali? A parte importante. Dirgam. 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 Por isso que os filhos aparentam ser sempre joiais, porque o metabolismo é muito bom? É isso. E o pra Bá é beleza, no sentido assim, de que a pele tem lustro, mas ela tem saúde junto. Ok? E 18, pra gente terminar, é balar. 18 é a capacidade de ficar fazendo esforço contínuo e persistente ao longo do tempo sem ficar cansado. Esforço físico. Esforço qualquer um. Esforço e processo. É a capacidade de fazer esforço durante muito tempo, sem que fique cansado. Esforço intelectual também. Esforço intelectual também. Então, por exemplo, as pessoas de constituição lupita têm mais bala mental e as pessoas de constituição cafopita, por mais que isso seja esquisito, no primeiro olhar, têm mais capacidade de esforço físico. Então, assim, o estivador clássico é aquele cara parrudaço, uma saranduva, que é uma pessoa de constituição cafopita. Uma saranduva é o que, cafopita? Uma sarapita é, ou uma sarapita, uma saranduva é cafopita, tá? A pessoa que tem mais capacidade de atividade física de... Porque o cafopita é mais resistência. É, tem mais resistência, tá? Tem mais bala físico. 18 é bala. Eu sinto mesmo que o meu bala é... O vata é o que tem medo. O vata é o que tem medo. O vata tem medo, assim... Aí vamos só fechar essa parte, assim, com uma orientação para a vida dos vatas, tá? É pra mim isso. Isso é super importante. Silêncio. Isso não tem exatamente muito a ver com isso que a gente falou agora, mas é super importante. Não pode deixar de falar. A distribuição de prana dos vatas é instável. Uma hora tem energia, outra hora não tem energia. Preste atenção agora. Quando uma pessoa de constituição vata, que tem pouco prana empacotado, que a gente chama de udis, começa a fazer esforço no momento onde ele não está com bom fornecimento de prana, ele fica doente. De novo. De novo. Uma pessoa de constituição vata tem um nível abrupto de fornecimento de prana e abrupto de falta de prana, ok? E, nessa equação, tem baixa capacidade de estoque de prana na forma de udis. Então, um vata, quando aprende a viver com a euveria de inteligência, ele faz muita coisa na hora que o prana está subindo. E ele para de fazer as coisas na hora que o prana está descendo. Aí, ele espera o prana voltar. Vai voltar. E aí, você acelera de novo. O vata fica funcionando sempre de uma maneira errática, mas de uma maneira errática harmoniosa. Entendeu? O que significa? O que os vatas, normalmente, tendem a fazer? Na hora que o prana vem, ele sai gastando energia num monte de coisa que não era útil para ele. Vai fazendo um monte de coisa, sai na vatice. Na hora que a energia está baixando, ele começa a ficar preocupado, porque a energia está baixando. Na mente, isso gera preocupação. Ele fala, eu tenho que resolver aquelas coisas que eu tenho que resolver. Se eu não esquecer delas, que pode acontecer também. Aí, nessa hora, quem começa a querer resolver as coisas que o prana está baixando, ele está ficando doente. E aí, depois, quando o prana iria voltar de novo, ele não volta. Ele volta baixinho e ele entra no processo de ficar doente. Porque ele fica de cama, não sei o quê, três, cinco dias, sete dias. E aí, depois, ele volta a querer viver, fazer as coisas. Então, é uma recomendação básica para todas as pessoas que têm uma constituição mais vata. Principalmente as pessoas que têm uma constituição mais vata-pita. Ok? Ou pita-vata. Você tem que fazer as coisas, tem que deixar sempre, assim, preparado. O que é que eu tenho que fazer? Tem que deixar preparado, assim. Tem que saber o que você tem que fazer. Isso tem que estar sempre claro. Não pode, na hora que vem o prana, pensar nisso. Na hora que vem o prana, você tem que pegar aquilo que você tem que fazer e fazer. Aí, quando você sentir que o teu sistema parou de funcionar, você para, faz uma... E espera. Espera um pouco. Tá? Oi? Faz o quê? Faz uma... E espera. Como é o Nat Choro? Nat Choro, não tem um novo vídeo lá, que é inspirar para um lado, inspirar para o outro, inspirar para o outro, inspirar para o outro. Ah, faz isso melhor. A, B e B, A. E aí, o que que acontece? Você vai conseguir trabalhar várias vezes em um dia sem querer trabalhar de uma maneira mais pita. Certo? Porque se não faz isso, você come um pouquinho de iodias. Na hora que você está baixando o prana e que você está trabalhando e que você não está com fornecimento de prana na energia elétrica, que está na bateria do laptop, vamos botar isso em uma linguagem mais moderna. A bateria do laptop, do Vata, acaba muito rápido. Certo? E sempre que você está trabalhando, a bateria acabou e você não está conectado na eletricidade, você fica doente. Ok? Então a bateria é odias, a eletricidade é prana. Certo? Esse prana chega no provato de uma maneira inconstante, essa rede elétrica é esquisita. Então você tem que trabalhar na hora que o computador está ligado, na hora que o computador começa a piscar, você fecha, guarda a bateria e fica esperando a energia voltar de novo. Nessa hora que a energia não está ali, você organiza o que você tem que fazer quando a energia voltar de novo. Aí tem uma hora que você fala, estou animado de novo. Aí você vai, abre a tela do computador, trabalha e fica fazendo até de novo a energia elétrica parar de jogar a energia. Aí você fala assim, então agora é hora de organizar, aí é hora de Facebook, é hora de tomar café, é hora de fazer batice. Na hora que o computador está fechado. Na hora que você sente vontade de novo de fazer as coisas, você volta, não, pera aí, tem que voltar a trabalhar agora. Assim o Vata consegue trabalhar, manter algum grau de terminar as coisas que ele precisa terminar sem ficar doente. Isso é uma dica de Ayurveda na prática, super importante para os vatos. Eu ficar doente, seria ficar doente, doente ou ficar cansada? O cansaço é o sinal de que você está assim, tua bateria está assim, 10% de bateria, 5% de bateria. Quando chega no 0% de bateria, você está doente. Mas o doente que ele está falando é doente, você falou três dias em casa? É, doente mesmo. Vata, tem o tipo da constituição que, assim, num mês fica doente uma, duas vezes. Eu acho que eu não tenho ficado. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então entre em contato e marque uma sessão. E aí, curtiu?